Onde eu estava pegando fogo numa igreja, e aí estava todo mundo na cidade, cidade pequena, ajudando, passando o balde com água de mão em mão, e alguém jogava o balde naquela igreja. E a igreja pegando fogo. E aí o pastor olhou para o lado assim, e tinha um ateu, muito conhecido na cidade, e o ateu passou o balde para o pastor, e o pastor falou assim, rapaz, você aqui na igreja hoje, que surpresa, ele falou assim, é a primeira vez que pega fogo. Quando a igreja pega fogo, Deus manda pessoas, Deus vai mandar gente que se dizia ateu, gente que se dizia descrente, gente que se dizia acima de religião, de fé, de tudo, mas a ficha vai cair, e o Espírito de Deus vai chegar. Terceiro motivo pelo qual o pastor Rui Seu Chede diz que havia indícios de avivamento em Corinto, é porque pessoas de alta classe se convertiam. Você sabe que as pessoas que têm alta classe, elas têm um preconceito maior. Elas começam a falar assim, não, eu não preciso disso, porque eu sou top das galáxias, eu sou uma pessoa vencedora, eu tenho dinheiro, eu conheço Paris, eu visitei o Louvre 18 vezes, eu isso, eu aquilo. Então, muita gente é enganado pela alta posição. Muita gente tem real preconceito com a igreja. É ridículo isso, não é? Ridículo. Porque enquanto a vida está de linha reta, todo mundo é igualzinho, mas nas curvas da vida, quem não tem Jesus, dança. É nas curvas da vida que muita gente que se achava o rei da cocada preta, porque ele tinha isso, tinha aquilo, ele é famoso, ele tem dinheiro, ele tem formação, ele tem diploma, são nas curvas da vida que a gente começa a derrapar, que a gente fala, Deus, segura no volante para mim, por favor. E talvez você está reclamando das derrapadas da sua vida, você não deveria reclamar não, você deveria entender que foi o único jeito de Deus fazer você acordar. Porque eu não sei quanto a você, mas eu sei o que é o choro de uma noite.